É que de você eu só escuto também te amo Quer dizer que sempre esse bonde é o que tô puxando Você só responde e acha que tá me enganando Também te amo, também te amo Uma já me fez sofrida e eu tive que enganar Não existe amor em SP, é revoada Até existia momento bom, acelerava o coração Mas vi que não vai dar, mas vi que não vai dar Que ela é marrenta demais, eu não tô aguentando E quem tira minha paz, eu vou eliminando Que é bye bye, eu tô em outro plano Eu tô em outro plano, eu tô em outro plano Agora é só eu e o foguetão Várias quer montar, mas vai embora de bolsão Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção Então sente e chora, isso que é foda Agora é só eu e o foguetão Várias quer montar, mas vai embora de bolsão Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção Então sente e chora, então sente e chora Salve gata, vou te levar no show Comigo hoje, pra você ver como funciona E foda e foda e foda como ninguém Entra, mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de bebê Ela travou meu relógio, rasgou minha camiseta E um bonezão que é maneirinho Eu tava de cantinho, ela no puro ódio Eu só mirando um pódio, às vezes eu nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho, colocando a roupa Que rabo gigante, isso aí é pecador Queria morar dentro dela, só sair pra fora fumar um cigarro Lembra de nó no golzinho, vinho baratinho, te comia no carro Vou construir um castelo, eu pusei pra mim Eu pique João de Baú Quem dela fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai, no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver, e o outro também Quem dela fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai, no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver, e o outro também Que ela é diferente, é difícil de se ver Parece até modelo, atriz mirim de TV Me chamou no Insta querendo sair comigo Curtiu toda, só tu comentou que eu tô bonito Mora no Análise, é boyzona Sua mãe é empresária na garagem Só na vó na destilada, tá na tarde Sente o clima, prioriza na pista Nois a ruas, de nave nas avenidas Mil motivos pra sorrir, mas foi vários pra chorar Lutei, tive o melhor de mim Hoje nois pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar Tá com cara de maldade, doidinha pra me sentar Mil motivos pra sorrir, mas foi vários pra chorar Tive o melhor de mim Hoje nois pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar, tá com cara de maldade Doidinha pra vim sentar Doidinha pra vim sentar Muita calma coração Não precisa ir embora, sei que é pó dessa falta de atenção É que minha vida tá corrida, eu tô sem opção Foi a escolha que eu fiz Viver do meu sonho e às vezes ter que ser infeliz Mas nós segue a vida como pode E nem sempre nós tá forte Mas na meta é ser melhor que eu mesmo, não que ninguém E ela em tom de deboche Comigo nem se comove Mas quando a vontade bate, a danada liga pra quem? Pelas horas sul Eu passei de x1 Se arrependeu Que eu não era um cara comum Diz que sente falta de ser minha zero O que é que tem? Cê sabe que o passado não justifica ninguém Tem muita coisa ruim que chega pra trazer o bem Você é diferente de todas que eu conheci Gostosa Vem me fazer feliz Nossos corações entrou em alta Às vezes é loucura da minha mente Se eu não respondo você chega toda brava Perguntando onde eu tava todo esse tempo Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, difícil lidar A discussão dessa noite passada Sei que deixou você mal magoado Não era meta, errei nas palavras Te peço perdão Não quero isso, então não afasta Mas a distância é o que me maltrata Dias e noites pensando na gata Que perturbação Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista tá difícil de lidar Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, amor, desculpa Vida de artista tá difícil de lidar Trouxe aliança, comprei na Vivara Joguei no seu dedo Fiz dois gols de placa Lancei nossa casa, juntei nossas tralhas Recebi uma data pra nossa viagem Cê sabe né mano, dá o tempo da vida agitada E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidro rebaixado e o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças Com os vidro rebaixado no seu nome Uma já me fez sofrer 10, eu tive que enganar Não existe amor em SPR voada Até existe a momento bom, acelerava o coração Mas vi que não vai dar, mas vi que não vai dar Que ela é marrenta demais, eu não tô aguentando E quem tira minha paz